Música E aí vai, vaqueirama do canal! Mais um vídeo pra vocês! Quem assistiu o vídeo passado, viu que a gente fez uma maratona, né? Veio lá de Brasília, de Minas, pra estar aqui no parque. Grotão da saudade aqui de Doutor Paulo, né Magão? Isso aí aí! Fala galerinha! Bom dia a todos! Bom dia, bom dia! Verdade, fizemos aqui pra esse já fazer a cobertura do bolãozinho Doutor Paulo aqui, a convite dele. Estamos aqui mais uma vez novamente, graças a Deus! A gente tá fazendo a introdução do vídeo, mas já tá acontecendo a vaquejada, porque Doutor Paulo tem horário, ele falou 7 horas e contou o segundo, 5, 4, 3 e já entrou, soltou o boi. Não deu tempo pra gente fazer a introdução, porque a gente já quis filmar os bois. Boi e açaí, né? Enquanto a gente vai estar falando aí, eu vou estar colocando umas imagens do pessoal trazendo o gado. de um acontecimento que teve nessa noite passada, né Magão? Fala não! Que cê tá doido! Quem assistiu o vídeo? Graças a Deus! É, como é que é Magão? É, vaquejada e chuva são duas coisas boas. Mas na hora que junta as duas... Não dá muito certo não, viu? Ainda mais nós que temos assim uma renda difícil, não tem um caminhão assim... Um caminhão de um dedo aí, velho? E tem muita gente aí que dormiu de boa, tava agradecendo a chuva, mas nós, o colchãozinho... A barraca minha molhou mais dentro que fora. Mas hoje a gente vai tá batendo um papo aí, vamos tentar dividir esse vídeo em duas partes, colocar tipo assim, o que a gente tá filmando aqui no início e depois mais pro final, filmar a disputa. Então é isso, Vaquerama, já vai curtindo o vídeo aí, compartilha pelo menos para um de seus amigos que gosta de vaquejada, se inscreva no canal, no canal de Magão, no canal de Ju, de Diogo, Diogo não tem canal, mas ele tem a página... No Instagram, né? No Instagram dele, mas eu vou deixar tudo aí na descrição que ele tá ajudando a gente aí demais. Ali mais já era com ele, né? E você que tiver alguma vaquejada aí na região, ou também pode ser... Vaquejada. Dependendo, né? Pode nada, e se tiver aras, garanhão, quiser fazer uma divulgação bacana, um material bacana, só tá entrando nos contatos nossos. E agora a gente pegou firme aí com o portal Vaquejada atualizado e futuramente a gente pode ser que a gente vai tá fazendo transmissão. Transmissão também. É um projeto, né? Estamos em discussão, né? Botando papel. O que vocês acham aí, Vaquerama? Comenta aí, comenta aí se acha bacana a gente entrar nesse ramo da transmissão também, fazer a transmissão pra vocês, no conforto de casa ou tá assistindo a corrida aqui? Ao vivo, né? Ao vivo, né? Como diz, uma live ao vivo. Uma live ao vivo. Uma live ao vivo. Então aí, Vaquerama. Chega de enrolação. É... A gente já conversou demais, mas agora a gente vai tá filmando aí e trabalhar mais, né? Então, é isso. Compartilha o vídeo aí. Tchau. 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 A hora de vem a pinça, vem aguardando o coitá-suas vezes, vai autorizar, tem pinça ali, me bala essa manhada. A gente vai dar uma beca, vai dar uma dobrança. A manhã de mim, a manhã de mim, foi pra nós, foi a da precoce. A manhã de corpida vem a pinça, agora em seguida, se intermala com a vinha vinha com a João Paulo, só pra cá João Paulo, se for vivendo a vinte e seis, a vinte e seis caros é aqui aqui. A faze Luiz Guilherme descendo, vai um animal com a chine, apresentação grudando a chora da linda dos arreios, vai pra quase Luiz Guilherme. Valeu Boi. Valeu Boi. Valeu Boi. Aí a vinte, o terceiro posição, legal se trabalha a Dumbra, vai Juninho Leal, vai na casa do Boi, passa a volta com a zona, busca a lei meridional, vai Juninho descendo, capricha, vai pra baixo, chama na direita, vou desligar. Valeu Boi. Bota pra cima de mim, bota pra cima de mim. Boi segura é outra coisa. Vamos lá com Deus. Passa a volta, busca a lei meridional, vai desfilando. Vamos lá com Deus. Amém. Valeu Boi. Temos que trocar o cavalo, né? Temos que trocar o cavalo, né? Temos que trocar o cavalo, porque infelizmente é um cavalo que tá com problemas crônicos, de lesão óssea, então infelizmente ele provavelmente vai ficar só pra reprodução. A partir de hoje ele não tem condição de correr, nós vamos colocar ele só pra reprodução. Vai ir. Vai aposentar ele. Vamos aposentar porque é o mais correto, o animal não tá. E ele também já tem uma idade. Não, ele tá com 14 anos, mas o problema é que na pista ele foi colocado com 2 anos de idade, então estouraram ele muito cedo, muitos vaquetes pra sinais correram. E o animal hoje ele já não apresenta a mesma performance de uns 10 anos atrás. É, vaquerame infelizmente Henrique não conseguiu, mas ele tem mais pra correr. Bora filmando aí pra vocês. Tchau. Vai descendo a dupla. Vai descendo, vai travada, não tô passando. Ô, ô, ô. Essa coisa foi de banda, foi rompendo. Ô, tá. Aí é o Corona Jack. A gente descendo o Corona. Um forte Corona, vai descendo. Vai pra faixa toda a gente. Segura. Aí eu vou. Uh. Aí eu vou desco tudo. Fica porra. Fica porra, gente, Fica porra. É, vai. Graças a gente não cobi de terra. Fica porra. Fica porra. Fica porra, tá pra cá como é que tá aí. Fica porra. Fica porra, cara. Eu tô obedecendo o que a milanesa agora. Fica porra. Fica porra. A terra a tira a gostei? Cão? Fica porra aí? Fica porra. Olha o que eu falo assim. Eu falo do, 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 da, do, 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 do. Fica porra, que tá pra fazer mais. Fica porra, cara. E aí Masterchef, de novo mais uma vez aí. E essa tábua sua, meio diferenciada, onde você arrumou? Olha a tábua que o caboclinho arruma para cortar a carne. Daí é contra coronavírus. Não pega tese, não pega raio, não pega nada. O que vai ser hoje aí? Agora é uma panceta fritinha na chapa. Você é besta. Quer tomar café? ... que fez história, que fez sucesso na cela do Cristóvão Ramalho. Vem a pista agora, vem zero votando, vende zero. Representação do Paclão dos Amílias. Vem a pista agora, em seguida, se prepara para retornar o Gil. Gil subindo, se prepara para votar Gil. Sobe Gil, se movimenta Marquinha na ponte. Movimenta Marquinha, 21 Marquinha. Eu estou sem a pista agora para autorizar, vem, mandando o Boi da Sofim. Superbolão de Marquinha na pista do Morro, em São Francisco. A convite do nosso amigo Rubinho de Rovem, juntamente com o Chiquinho, em São Francisco. De 5 a 7 de Fevereiro. Acorda um pouco. Como, senhores? Fala, galerinha! Estamos aqui diretamente do Parque Grotão, na saudade de Janaúba, Minas Gerais. Onde são, precisamente, 11 horas e 15 minutos. Vamos estar começando a disputa do Iniciante. Aqui tem gereza e tem horário, e a boiada faz a diferença. Vamos começar agora, vamos estar passando algumas carreiras do Iniciante. Show! Aqui, lembrando que abriu os trabalhos, fizeram os trabalhos, às 7 horas da manhã. Então, lá, curte a disputa do Iniciante. Show! Vai lá, Wilson, vai na casa do Boi. Veja a pista com o João Vitor. Veja o vinho da pista agora. A disputa final. Quem bota, volta. Vai para a parte. Chama na direita, que não pode dizer que ele fica. Valeu, oi. Vai para a parte. Chama na direita, que não pode dizer que ele fica. Ela é vindo de um parque. Oh! Zeno. O Boi foi mais de 50 para fora. Ok. Tipo olhada, João. Ainda é zero. Passa a volta. O Boi está na direita. Vai para a parte da direita da gala, né? Caramba! Olha o Boi, Zeno. Vem aproveitar bem do pneu. Já não volta mais. Vem a pista agora. Vem Caio. Começando a segunda volta. A partir de agora. Vem Caio na mesa. O Boi está animando. O presidente da segunda volta. A partir de agora. passa a volta. Buscar a animação. Sai na capa. Chama na direita. Boi está na direita. Valeu, duas! Valeu! Valeu! Caralagem. Valeu! Passe a volta. Buscar oismo. Valeu! Ai. Oi. 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 Não sei se eu filmei não. Fui ver a marmita aí e nem vi. Nem vi a queda direito. É macho, agora a brincadeira vai começar a ficar séria. Agora vai dividir os homens das crianças. Agora é os profissionais. Dezenove arroba de média. Mas aí são os campeões. Os campeões de hoje aí, Vakramo. A categoria amadur. Parabéns, Geneta do Gênesis. Representando o Aras Antônio Alegre. Parabéns, João Fernandes. Parabéns, Alainso. Parabéns, Rio Leal. Parabéns, Cristóvão. Parabéns, Gustavo. Parabéns, Cala de Vig. Os que não tiveram mesmo atupeitamento. Fortaleza para vocês. São exatamente três e vinte e três da tarde. Já estamos na tropa de elite aberta. Já terminamos o iniciante. Terminamos o Amador. E já estamos no aberto. Que é uma tropa de elite. Daqui a pouco a gente passa o fome e acaba tudo. Eu acho, creio eu, que ainda vai assistir o Fantástico em Casa. Deu para os vagões. Deu para os vagões. Saindo daqui de Janaúba. Para lá de Janaúba, não é para chegar em Brasília de Minas. Então vamos assistir o Fantástico em Casa. Dá para pedir uma pizza, viu? Aí, olha. Nosso amigo João Carlos acabou de fazer valer. Ei, Ju. Acabou de fazer valer. Está com duas aqui na celebridade. Diferente. Dá um olô para a galera aí. Vamos? Você está diferente, pai? Ah, Nilo, capitão que está diferente. Está bem, né?